Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos seguidores, eu sou a Renata, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Gente, eu particularmente amo chá, amo demais chá, principalmente chá de cabomila, erva doce, erva cedeira, todo dia, noite, antes de dormir, eu tomo um chazinho. E hoje eu vou falar sobre chá, os benefícios do chá de alecrim, você sabe quais são os benefícios que esse chá de alecrim pode trazer? Tem vontade também? Assiste o vídeo até o final, não se esqueça, já deixa aquele like para me dar uma força, já deixa o like no comecinho do vídeo para vocês não esquecerem, me ajuda muito, não custa nada, não custa nada eu não pago nada de graça, deixa um likezinho aí, que me fortalece para o meu trabalho, tá bom? Comenta bastante, porque nos finais do vídeo eu leio os comentários, se inscreva se é a primeira vez que está vendo um vídeo e está gostando, se inscreva aqui no Artriti, lembrando que a gente também tem grupo do WhatsApp, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Chega de falar, Renata, vai falando sobre esse chá de alecrim, nossa! Olha, o chá de alecrim, ele é conhecido pelo seu sabor, pelo seu aroma e óbvio, pelos seus benefícios aí para a saúde. Como o quê? Ele melhora na digestão, alívio da dor de cabeça, combate o cansaço frequente, além também de favorecer o crescimento do cabelo, isso mesmo. Essa planta, ela é rica em composto, flavonoides, terpenos e ácido fenólicos, que lhe vai proporcionar o quê? Propriedade antioxidante, mas o alecrim também, ele é antisséptico, depurativo, antipasmódico, antibiótico e diurético, o que faz com que pode ser usado no tratamento de vários problemas de saúde, tá? Então, fique atento que eu vou falar mais, vou falar mais, vou falar mais, porque é importante você saber mais. Primeiro, como eu falei, ele melhora a digestão, ele pode ser tomado logo a seguir o almoço ou jantar, sendo útil para melhorar o processo digestivo, ajudando a combater aquela acidez, aquele excesso de gases, então ele diminui muito a distensão abdominal e a falta de apetite também. Bem, ele é um ótimo alimento, ele é um ótimo antibiótico, melhor, ele é um antibiótico natural. Devido às propriedades medicinais, o alecrim possui uma ação antibiótica, sendo mais eficaz contra as bactérias aí, tá? Ajuda muito no combate das bactérias, que são normalmente relacionadas com infecções urinárias, vômitos e diarreia, principalmente a tão conhecida salmonella, né? Apesar disso, é importante não excluir o uso de medicamentos indicados pelo médico, tá gente? Não vai só tomar o chá não, se o médico passar o remédio, toma o remédio, mesmo sendo uma ótima forma de recuperar mais rápido. Ele também é um excelente diurético. O chá de alecrim, ele, por ser um diurético natural, ele pode ser utilizado em dietas para baixa de peso e combater retenção de líquidos no corpo. Ele aumenta a produção de urina, estimulando seu organismo a eliminar os líquidos e as toxinas acumuladas e melhorando muito a sua saúde. Ele ajuda também no combate do cansaço mental. Foram feitos vários estudos que comprovaram os benefícios do alecrim aí para o funcionamento cerebral. Por isso que é uma excelente opção aí para períodos de estresse, né? Como antes de prova ou depois de reunião de trabalho, ajuda muito. Além disso, as propriedades do alecrim, ela ajuda muito, tem aquele efeito no que diz respeito ao combate do Alzheimer, evitando a perda de memória, no entanto, são necessários mais estudos, né gente? Para poder ter essa precisão, mas ele ajuda muito, pode ter certeza. Ele protege também a saúde do fígado, isso mesmo. Ele pode atuar melhorando muito o funcionamento do fígado e diminuindo a dor de cabeça que surge depois de ingerir bebidas alcoólicas ou ter comido em excesso, principalmente comidas com grande teor de gordura. No entanto, o chá de alecrim não deve ser consumido em caso de doenças do fígado, tá? Sem que seja indicado pelo médico. Por isso que apesar de ter um efeito protetor do fígado, ainda não se sabe qual é a eficácia desse chá contra essas doenças, doenças realmente do fígado. Ele ajuda também no controle da diabetes. Ele ajuda a manter a diabetes sob controle, já que diminui muito a glicose e aumenta a insulina. O consumo desse chá não vai substituir jamais os medicamentos indicados pelo médico e a realização de uma alimentação adequada, tá gente? Deve ser ingerido como complemento do tratamento do médico nutricional também. Ele combate a inflamação. Isso mesmo. O chá de alecrim também é excelente aí pra combater a inflamação e aliviar muita dor, o inchaço e até o mal-estar. Ele pode ajudar a combater a inflamação no joelho e a tendinite. Inclusive, a gartrite, que é uma inflamação no estômago. Melhora também a circulação, gente. Isso mesmo. Ele tem um efeito anti-plaquetário, sendo por isso de grande utilidade pra quem tem problema circulatório ou que necessita aí manter o repouso durante alguns dias, já que ele melhora muito a circulação e evita aquela formação de trombos, né? Que pode obstruir a circulação. Por isso, uma das recomendações é consumir o chá depois de uma cirurgia. O ajuda bastante, tá? Também ajuda no combate ao câncer. Alguns estudos aí realizados indicam que o alecrim é capaz de diminuir o desenvolvimento de células tumorais devido a sua ação antioxidante. No entanto, é necessário outros estudos pra poder identificar exatamente aí caso essa planta possa ser utilizada na produção de medicamentos, né? Pode também ajudar no crescimento do cabelo. Isso mesmo, gente. Além de tudo isso, ele, o chá de alecrim sem açúcar pode ser usado pra lavar os cabelos porque ele vai fortalecer os fios no combate à oleosidade excessiva, combatendo a caspa. Além disso, vai facilitar muito o crescimento dele porque melhora muito a circulação do couro cabeludo. Viu só que bacana? Ajuda também nisso, né, gente? Até no combate aí à queda de cabelo, né? Por quanto tempo se pode tomar esse chá? Gente, não há um tempo definido pra consumir o chá. No entanto, muitos fisioterapeutas recomendam o consumo por cerca de 3 meses, devendo parar por um mês, tá? É lógico que é melhor usar as folhas secas ou frescas? De preferência, é melhor utilizar as folhas, né? Já que o potencial terapêutico pode ser encontrado principalmente no óleo de essencial de alecrim cuja concentração é maior do que as folhas frescas e as secas, tá bom? Então, é sempre importante, gente, em relação à contraindicação. O chá de alecrim não deve ser consumido durante a gravidez, a amamentação em crianças com menos de 5 anos. As pessoas que possuem doenças do fígado também não devem consumir esse chá, uma vez que pode promover a saída da bilis, que é uma proteína que piora os sintomas e também a doença, tá bom? Então, além disso, poderia interagir com alguns medicamentos, como anticoagulantes, diuréticos, lítio e medicamento para regular a pressão arterial. Por isso, caso a pessoa esteja fazendo uso de algum desses medicamentos, para pressão arterial, anticoagulante, diurético, é importante consultar o médico onde tomar o chá, tá? De acordo com alguns estudos, o óleo de alecrim, que também está presente no chá, pode estimular o desenvolvimento de crises em pessoas com epilepsia. Por isso, deve ser usado com precaução sobre a orientação do médico, tá? Sempre conversando com o médico, não vai se entupir aí de chá sem antes conversar com o seu médico, o chá de alecrim, tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final. Gente, comente aqui se você faz o chá de alecrim, óbvio, sobre a orientação do médico, sempre, tá bom? E obrigado por assistir o vídeo até o final, pelo seu like e vamos ler comentário. Você comentou? Vamos ler aqui. Um beijo pra minha querida Helena Barbosa. Beijo, Helena, que ela comentou no vídeo do Dona Costela. Ela, boa noite, Renato. Boa noite, meu amor. Saudade de você. Beijos, lindona. Beijos, lindona, pra você também, Helena. Como é que você tá? Espero que você esteja bem, viu, meu amor? Um beijo no seu coração. Obrigada por comentar aqui, gente. Fico muito feliz quando vocês comentam. Me ajuda bastante. Pode ter certeza que me ajuda muito, muito com a divulgação do meu canal. Vocês não têm ideia, tá? Ele tá demorando tanto pra crescer, mas eu tenho certeza que com a ajuda de todos vocês, com o comentário de vocês, vai ajudar bastante. Deixa eu ver aqui. No vídeo, o fator hematóide não reagente. O César Amado. Um grande abraço pra você, César. Se não me engano, acho que é a primeira vez que você comenta aqui, né? Se for a primeira vez, seja bem-vindo. Ele falou, olha, boa tarde, boa tarde. Fiz vários exames para diagnosticar artrite hematóide, mas deu normal. Mas tomei vários remédios até que a médica chegou à conclusão que estou com esse problema. Eu só que a minha deu negativa. Olha, o César, aqui no canal já fala sobre artrite hematóide soropositivo e soronegativa. Mesmo que o seu dê negativo, você pode ter a doença sim, porque existem os dois tipos, a soropositivo e a soronegativa. Vai aqui no canal, procura que tem falando artrite hematóide soronegativa. Tá bom, meu amigo? Continua tomando seus medicamentos conforme a médica orientou, porque existe sim a artrite hematóide soronegativa. Tá bom, meu amigo? Muito obrigada por você comentar. Assiste o vídeo lá. Se você não for inscrito, se inscreva aqui e assiste. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Um grande abraço pra você. Tá bom? Ele falou que está tomando esse remédio de uso contínuo. Continua tomando seu remédio de uso contínuo. Um beijo pra minha querida Ziza Oliveira também comentou no vídeo. Ela falou, Renata, tudo bem com você? Como você está? Estou ótima, Ziza, meu amor. Obrigado por você comentar aqui no vídeo. Ficar com Deus. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Com muita luz, com muita benção, com muita saúde. Que é disso que a gente precisa de saúde. Que o resto, a gente corre atrás, a gente busca, a gente batalha. Né? Mas ninguém faz nada sem a saúde. A gente, nós não somos nada sem a nossa saúde. Não é verdade? Você pode ter o dinheiro que for. Se você não tem saúde. E se você não tem Deus no seu coração. Você não é ninguém. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. E até o próximo. Artrite e hematóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau.